Olá, sejam muito bem-vindas ao canal para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Moraes e sou professora de modelagem, corte e costura. No vídeo de hoje vai ser um vídeo no qual eu estou atualizando uma base que eu já tenho aqui no canal, que eu já passei para vocês. Essa base que eu estou trazendo hoje vai ser uma base assim mais completa, onde eu trago algumas observações, para que a gente possa trabalhar de maneira mais segura, sabendo que para cada base há algumas modificações. A gente segue o mesmo raciocínio de construção, porém, de acordo com a medida que a gente esteja trabalhando, a gente precisa sim, talvez, ter uma modificação com relação à caída de ombro, com relação à sua pence aqui, de volume de pence, tá bom? Desde o manequim, tá? 36 ao manequim 52, 54, que já ia aí a modelagem plus size, tá? Dentro da aula de hoje eu vou estar abordando tudinho isso, sabe? Explicando essas diferenças, esses detalhes. Então vamos já para a nossa aula, para a nossa construção da nossa base. E você que é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, garanta aí a sua inscrição para você não me perder dentro dessa plataforma do YouTube, poder ter as minhas aulas aí toda semana, chegando até você, tá bom? Então vamos lá! Então como é que a gente vai fazer? Eu já tenho um papel pardo aqui sobre a minha mesa, tá bom? Poderia ser papel pardo, poderia ser um papel craft também, tá? E aí a partir, todo papel que a gente compra, eu sempre falo sobre isso, né? Ele já vem padronizado, ó, com esquadramento aqui. Então quando eu for pegar uma régua, eu posso me basear, tá? Para montar a minha base, o meu esquadro, a partir da reta já que eu tenho no próprio papel, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos traçar um espaço aqui, ó, tá? Nessa parte de cima, para a gente começar a traçar a nossa modelagem de cima para baixo, tá certo? Então, eu pego uma régua comum mesmo, tá? Eu tenho essa régua aqui, poderia ser aquela régua escolar mesmo comum, e eu coloco ela aqui, ó, bem certinho, tá? Na linha mesmo que eu tenho aqui, ó, da reta do papel, e eu vou traçar uma reta daqui até um pouco lá embaixo, tá certo? Para eu fazer frente e costas aqui no mesmo papel. Quando eu quero prolongar uma linha, eu coloco a minha reta já no pedaço da linha que eu já criei, e o restante na linha que eu estou me apoiando. Então, essa linha que eu já criei é uma linha de apoio para que eu venha prolongar a minha reta. Sempre nós fazemos dessa forma quando a gente quer uma reta certinha, tá bom? Mesma coisa, ó, me baseio já pela reta que eu tenho, como base, né, para que a minha régua possa ficar nessa base, já que eu criei nessa reta, e o restante, ó, ela vai ficar certinho, ó, tá vendo? Ela já tá aqui nessa base, nessa reta que eu já fiz, e ela também está, ó, aqui na reta do papel. Então, eu vou lá e faço o meu prolongamento. Eu creio que até ali tá bom, não precisa de ir até o finalzinho do papel, não. Então, agora, com o uso da nossa fita métrica, a primeira medida que nós vamos colocar, tanto frente como costas, vai ser a medida da altura da cintura, tá bom? Então, ó, eu coloco a altura da minha cintura. Eu sei que a altura da minha cintura, da minha cliente, é 43 centímetros. Então, eu vou colocar tanto frente como costas, 43 centímetros. Então, eu já faço outra reta aqui também. Agora, eu ligo esses pontinhos aqui. Então, nós já temos a nossa primeira medida aqui colocada, que é a altura da cintura. Agora, a segunda medida que nós vamos colocar, nós vamos fechar aqui, né, pra criar um retângulo, tanto frente como costas, pra nossa base. E a gente vai colocar aqui a medida da circunferência do busto. A largura de busto da minha cliente é 100 centímetros. Isso é a circunferência total do busto dela. Eu já vou pegar essa medida e já vou colocar o meu acréscimo de 4 centímetros de costura. Esses 4 centímetros, ele vai ser o quê? Distribuído nessa circunferência. Vai ficar 2 centímetros na lateral, mais 2 centímetros na outra lateral do vestido, tá? De costura, ok? Então, eu pego essa medida 104, divido por 4, vai dar 26 centímetros. Então, eu vou fechar agora o meu primeiro retângulo, que é a base da frente, e vou colocar 26 centímetros, a partir, ó, dessa base reta que eu já tenho no papel aqui, tá bom? Deixar agora essas medidas aqui, ó, ligar esses pontinhos que eu fiz. E agora a base costas, a gente também vai colocar essa mesma medida. Então, aqui, eu vou traçar uma reta, uma base aqui. De uma base pra outra, eu dou um espaço de 8 centímetros, tá? Esse valor aqui é opcional, mas é importante você dar um espaço, porque depois você vai recortar aqui, e aí precisa ter um espaço bacana, pra você poder começar a traçar a sua modelagem costas. Então, essa base aqui, ó, tá bom? Vai me dar a direção pra eu poder construir, ó, a minha base costas. Então, aqui também, eu vou colocar a largura de 26 centímetros, que é um quarto da minha circunferência. A gente já tem os nossos dois retângulos, frente e costas. Agora, a gente vai colocar a altura de cava, tá? A altura de cava é a metade da altura da cintura, tanto frente como costas. Então, ó, mesma coisa, eu pego aqui, metade de 43, e vou lá e traço, tanto frente como costas. até aí, a gente pode fazer tanto frente e costas juntos, porque até aí as medidas estão iguais, tá? Agora, nós vamos colocar o quê? A nossa, tá? Medida, aquela medida que a gente tira ombro a ombro. Então, nós vamos colocar aqui. Lembrando aqui que na descrição do vídeo, eu tô deixando, tá? dois vídeos no qual eu tiro, eu ensino como tirar as medidas pra base, né? E eu explico como que a gente aplica essas medidas pra gente poder fazer uma base. E eu tô fazendo ela aqui com vocês, mas é importante você assistir esse vídeo, se você ainda não assistiu, porque lá você vai entender como você vai tirar as medidas do seu corpo pra você poder fazer a sua base, tá certo? Então, ó, essa medida, eu até explico lá, é a medida de ombro a ombro. Então, eu pego essa medida, tá? E divido ao meio, divido por dois, tá? Essa medida eu vou colocar aqui, tanto frente como costas, tá? E ela que vai me dar a direção pra eu fazer a minha cava, tá? Então, da minha cliente, ficou 18 centímetros. Então, eu vou, a partir, ó, da minha base aqui, do centro da minha base frente, eu coloco a medida de 18 centímetros, tá? 18 aqui, ó, tá? Mesma coisa nas minhas costas também, a partir do centro, costas, centro, costas, eu vou lá e coloco 18 centímetros, correto, tá? E aí, eu vou traçar uma reta, ó, daqui até embaixo, ligando. Aí, eu preciso colocar o meu esquadro para funcionar. Olha aqui, a minha reta já tá aqui, eu posiciono o meu esquadro exatamente na minha reta, correto? Opa! Desculpa aí o barulho. É o barulho aqui da mesa. Bati aqui no cavalete. E vou fazer, ó, tá certo? Mesma coisa nas costas. Esquadro, já com a minha reta aí, ó, depois é só, bem certinho, gente. Olha lá. Não sei se vocês estão percebendo isso. É muito importante a gente se atentar num bom esquadramento, ó. Tá vendo, ó? A minha reta e minha régua está exatamente, ó, na reta do meu papel. Tem que ser assim. Porque se você faz dessa forma, ó, deixa um pouquinho só, Tati, ó, a tua reta já vai ficar completamente torta, o teu esquadro. Tá certo? Então, se atente a isso aqui. Vou posicionar novamente, ó. Pra que a sua base possa, você possa montar a sua base corretamente, tá? Sem nenhum mistério, ó. Tirei e, ó, tá totalmente esquadradinho, tá? E aí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tanto na frente como nas costas, tá? achar um meio dessa medida, ó. Então, é muito simples, ó. Com a fita métrica mesmo, pego aqui e encontro o meio. Vou lá e divido a minha fita métrica mesmo aqui, ó. Dobro ela assim. Opa! Achei o meu meio. E costas também. Tá certo? E aí, o que que nós vamos fazer? Agora, a gente vai começar a trabalhar com a medida aqui do ombro, tá bom? Tá certo? Só que, pra gente achar essa medida aqui do ombro, na base frente, base frente, daqui desse ponto, pra cá, eu abaixo três centímetros. Três centímetros. Tá bom? Três centímetros. Tá? Deixa esse pontinho aqui marcadinho, ó. Porque depois ele vai me ajudar, ó, a traçar a minha cava, tá? Então, três centímetros, correto? Agora, daqui pra cá, pra essa linha que eu já tenho aqui, eu vou colocar aquela medida que a gente tira, que é a medida do ombro. A largura do nosso ombro. Da minha cliente, é 12 centímetros. Então, ó, a minha fita métrica 12, ó, eu posiciono ela assim, ó, na diagonal, ó, pra achar os 12 centímetros. Olha, ó, tá vendo que ela bateu aqui? Eu posicionei o meu 12 aqui nesse traçado e ela bateu aqui. Então, ó, eu vou lá e massa essa marcação, correto? E crio a minha diagonal. tá bom? Então, ó, se eu for medir, tá, ó, 12 centímetros, certo? Com as medidas do ombro já marcada, é importante a gente comentar sobre essa caída do ombro. A caída do ombro do manequim que eu estou fazendo hoje, que é o manequim 44, que abrange o manequim M, tá? Eu poderia rebaixar aí essa caída de ombro de 3 a 4 centímetros. Mas essa medida, Tati, pode variar? Sim, ela pode variar. Por quê? Porque a gente está falando de uma medida sob medida. Então, se eu estiver trabalhando com uma medida P, essa caída de ombro vai ser menor. Então, ela pode ser de 1,5 a 2,5. Se a gente estivesse trabalhando com um tamanho GG, né, um tamanho acima do 48, 50, 52, essa caída do ombro poderia ir de 5 a 5,5. Eu vou deixar essas tabelas aqui só para você poder entender. Porque quando a gente cria uma modelagem base, né, a gente está seguindo o mesmo raciocínio de construção. Mas tem algumas medidas, sim, que pode variar. Como a caída do ombro, como o volume da pence também, que a gente vai depois criar e vocês vão ver, tá certo? Então, assim, não enxergue uma modelagem base de uma forma engessada, porque a gente não está trabalhando com modelagem industrial. A gente está trabalhando no sob medida. Então, a gente tem que atender aquele corpo que a gente está vestindo, tá certo? Então, normalmente, o tamanho M gira de 3 a 4 centímetros a caída do ombro, tá? Hoje, a minha cliente, tá? Eu vou colocar em torno de 3 centímetros que eu sei que vai atender, sim, bem ao corpo dela, tá ok? Então, eu vou deixar aí pra vocês a tabela, tá? Pra que vocês possam realmente poder entender melhor sobre isso. Então, agora, nós vamos partir pras nossas costas. Tá certo? Bom, a gente não tem a caída do ombro aí nas costas. A gente vai subir aí nas costas esse mesmo valor que a gente caiu lá na frente. Se a gente caiu no ombro 3 centímetros na frente, aí nas costas, a gente vai subir 3 centímetros. Mas, antes da gente fazer essa subida, a gente vai marcar a largura do nosso ombro, que é 12 centímetros. Então, marca aí, ó, 12 centímetros a partir daí, eu subo uma reta, tá ok? E aí, eu marco 3 centímetros, que foi a mesma caída que eu dei lá na frente. Então, eu coloquei nas costas 3 centímetros. E aí, eu ligo uma diagonal lateral a essa lateral. Depois que eu fizer essa lateral, eu vou retraçar novamente a mesma largura de ombro. Não era 12 centímetros? Então, eu coloco minha fita aí 12 centímetros, que sempre dá uma diferença de meio centímetro, né? E aí, ó, daí sim eu consegui marcar, tá? A minha largura de ombro, costas, né? Com essa subidinha aí de 3 centímetros. Agora, antes da gente fazer o nosso decote, nós vamos traçar a nossa cava frente, e depois a cava costas. Naquele pontinho que a gente achou ali no meio, você vai entrar 1,5. Pode ser de 1 centímetro a 1,5, tá? Eu vou entrar 1,5 porque eu quero ela mais cavadinha. E na parte costas, eu vou sair meio centímetro, apenas meio centímetro. Então, em vez de entrar, eu vou sair. Bom, vamos traçar primeiramente a cava da frente. Olha como eu posicionei o meu, a minha régua curva, tá? Primeiro, eu vou fazer a parte de baixo. Sempre posicionando ela dessa forma, essa parte curva, é importante que ela fique um pouco aí encostando nessa linha de cava que nós já fizemos, tá bom, ó? Tá vendo que ela tá encostando um pouquinho? então, ó, eu já tracei a primeira curva, que é a que é a parte da axila. Agora, eu vou ligar lá o meu ombro, tá certo? Sempre encostando um pouquinho da minha régua já na parte curva aí que eu já tenho do papel, né, da modelagem, pra que ela venha ficar uma curva bem exata, tá certo? E aí, na parte costa, eu saí aquele tracinho, saí meio centímetro, tá bom? E aí, já dá pra traçar de uma vez só. Nem precisou traçar um pedacinho pra depois traçar um outro, tá? Já consegui traçar lá do ombro a minha parte aqui da axila aqui da cava, tá certo? Então, lá na parte da frente nós vamos traçar aí o nosso decote. Então, o nosso decote, eu abaixei aí seis centímetros, que seria uma regra, tá bom? Na verdade, o decote, tá? Quando a gente quer achar a medida do decote, a gente mede, né, o nosso pescoço, aqui a circunferência do nosso pescoço toda, com a fita métrica em pé. E esse valor que a gente achar, a gente divide por seis. Esse valor vai ser aí a altura do nosso decote, aí a circunferência do nosso decote, tá? Normalmente dá de seis a sete centímetros, dependendo do tamanho, né? Se a gente trabalhar com um tamanho maior, pode ser que dê um pouco mais, tá? Então, se você tiver dúvida, faça esse cálculo, tá? Messa aí com a fita métrica em pé. Ó, aí eu abaixei dois centímetros na parte das costas, tá bom? E aí eu só traço, eu nem tô usando a minha régua curva, tá? Eu realmente tracei usando pontilhados, e aí eu consegui quitar uma curva bacana, tá bom? Isso na minha base. agora nós vamos colocar a nossa altura de busto na parte de frente, lógico, né? Busto na frente. Então, deu 27 centímetros da minha cliente. Qual é a sua altura de busto? Você vai medir lá, né? Lá, da parte lá, mais alta do teu ombro, tá? Até ali o biquinho dos seios, tá certo? Então, eu traço aí uma reta, tá? Colocando a linha aí da altura de busto, certo? Esquadrando o meu papel bem direitinho. E aí a gente vai criar uma pence aí, a pence de busto. Bom, dessa parte aí que eu achei da minha linha de altura de busto, eu vou rebaixar aí três centímetros, três centímetros, tá ok? Pra aí sim eu começar a criar aí o meu busto. Só que antes eu tenho que achar o meu entre seios e marcar aí o meu entre seios. A medida de entre seios da minha cliente é 22 centímetros. Então, com a fita métrica mesmo eu coloco 22 centímetros, divido ela ao meio, então deu 11 centímetros de entre seios. E eu marco lá do centro frente da minha base, tá? Pra lateral, 11 centímetros. Então, onde eu tô com o dedinho aí é o quê? É a auréla aí dos seios, né? É o biquinho aqui dos seios. É o ponto mais alto aí, né? O ápice dos nossos seios. Tá ok? É onde a direção de qualquer pence aí da base vai caminhar. Então, eu ligo uma diagonal. Faço uma diagonal, vou até fazer com uma canetinha vermelha pra se destacar, porque essa linha vai me servir só apenas de base pra poder criar a minha pence, tá bom? Então, a partir daí eu já posso colocar o volume da minha pence, tá? de busto. Lembrando que volume de pence, eu tô trabalhando aí, ó, uma outra mudança. Eu tô trabalhando com o tamanho 44, o tamanho M. Então, o volume de pence que hoje eu vou colocar pra minha cliente, vai ser um volume de 4 centímetros de pence. Por quê? Pra que essa base venha a comportar o volume dos seios dela. jamais eu posso criar um volume de pence igual pra um manequim 36, que geralmente a pessoa que tem um manequim 36, ela tem seios menores. Então, ó, eu tô colocando aí 4 centímetros de volume de pence para um tamanho M, um manequim que veste 44. Então, em torno de 44 até o 48, a gente pode variar aí de 3 a 4 centímetros de volume de pence. Ok? Tá bom? Agora, se a gente estivesse trabalhando com um tamanho P, 36, 38, você poderia colocar um volume de pence aí de 2 centímetros, correto? Agora, se a gente estivesse trabalhando com um manequim, tá? 48, 48 não, é, 50, 52, 54, esse volume de pence pode variar até 6 centímetros, de 5 a 6 centímetros. Ok? Pra quê? Pra que ele venha se encaixar aí dentro, tá certo? Pra que o raio aí, a circunferência dos seus seios, o volume dos seus seios, me fica bem encaixadinho. Então, a gente precisa de uma pence maior, né? Então, vão ser essas modificações que a gente vai ver dentro de uma base, desde o manequim, né? Que a gente começa o manequim feminino, 36 ao manequim GG. Olha como eu criei a minha pence, né? Eu coloquei, a partir daquele traço que eu fiz, eu dividi o volume, eu coloquei 2 centímetros pra cima, 2 centímetros pra baixo. Olha aí, ó, tô até traçando aí agora. Por quê? Deu 4 centímetros de volume de pence, tá certo? Tá bom? Então, vai ficar hoje a minha base, 44, tá bom? Vai ficar dessa forma, com esse volume aí que eu sei que vai encaixar bem bacana nos céus dela. Ah, e eu tô mostrando aí que é o recorte princesa, porque depois eu vou fazer, utilizar essa base pra poder fazer o meu tubinho, né? O tubinho, o vestido tubinho, um recorte princesa, né? Pra quem tem bastante volume aí também nos céus, é importante depois a gente criar uma pence aí nessa cava, né? São alguns detalhes que a gente vai observando de acordo com quando a gente vai trabalhando com a modelagem, a gente vai conseguindo entender essa diferença, né? De algumas medidas que vão mudar, assim, de uma pra outra, tá bom? De um manequim para o outro, tá certo? Ah, e uma coisa muito importante de você falar, já que eu criei um volume de pence aí na parte da frente, nas costas, a gente não vai ter. A gente precisa compensar esse volume de pence porque ele vai ser fechado. Mesmo que a gente não transfira, a gente transfira para o tecido fechado, a gente vai fechar essa base, correto? A pence dessa base. para ele poder se encaixar na lateral das nossas costas, a gente precisa acrescentar aí esse volume de pence aí na parte de baixo aí na cintura. A nossa cintura vai ficar deslocada, tá certo? Eu preciso compensar essa pence aí que eu vou fechar. Então, a partir dessa cintura aí, correto? Eu vou colocar o volume de pence que eu coloquei. Qual foi? Não foi 4 centímetros? Então, eu vou colocar esse volume de pence aí desde o centro da minha base frente e a lateral aí da minha base. Então, a minha cintura vai ficar aí agora, tá certo? 4 centímetros. 4 centímetros por quê? Porque eu estou compensando o volume de pence do busto. Se fosse 2, Tati, eu coloquei 2 centímetros de volume de pence. Então, seria 2 centímetros de acréscimo na sua cintura. Tati, o volume de pence meu deu 5 centímetros. Então, 5 centímetros de acréscimo aí na cintura, como eu estou fazendo. hoje o meu vai ser 4 centímetros. Por quê? Porque a minha pence é de 4 centímetros. Então, eu estou compensando esse volume. Depois eu vou mostrar a base fechada, bater com as costas e vocês vão ver como vai bater certinho. Não vai ter erro, tá bom? Não vai ter erro, não vai ficar com a frente maior, não vai ficar com a lateral maior. Ela vai bater uma com a outra certinho, tá bom? Porque automaticamente essa parte da frente aqui do nosso seio acaba aumentando também, tá? Então, ó, agora a gente vai criar essa pence aí da cintura. Essa, tá vendo que eu posicionei a minha régua exatamente aí no ápice aí dos seios, do biquinho dos seios? É a parte daí, ó, do entre seios que eu criei a linha, tá? Da pence da minha cintura também, tá? Então, é importante você esquadrar esse pedacinho aí, tá? E aí a pence da minha cintura vai ser de 3 centímetros de volume. Então, eu jogo 1,5 para um lado, 1,5 para o outro. E aí sim, ó, eu ligo até o ápice aí dos meus seios, tá certo? Fechando a minha pence. Então, ó, volume de pence da cintura 3 centímetros. E eu preciso compensar isso depois que eu marco a minha cintura. Se a minha cintura é 22 centímetros, então, 22 mais 3 centímetros de volume de pence, porque eu vou fechar essa pence depois, vai ficar quanto? 25 centímetros aí, tá certo? Então, eu vou lá e marco 25 centímetros, não esqueça, tá bom? Então, 22, 25 centímetros, porque eu preciso colocar o acréscimo da pence aí, do volume dessa pence aí que eu marquei na cintura. Agora, é só marcar aí, né, onde bateu 25 centímetros, ok, aí sim, ó, tem a marcação da minha cintura e eu ligo aí, tá? A minha primeira marcação aí da minha pence, só até aí, tá, gente? Porque depois a gente vai fechar essa pence e cortar ela fechada, que vocês vão ver que vai dar uma sobra aí de tecido, tá bom? De papel. Bom, vamos cortar a nossa modelagem? Só que não corta exatamente ela aí, nem na parte da cintura, nem na lateral, porque a gente vai ter que cortar com ela fechada, tá bom? Então, eu corto aí e corto aí um pouco a lateral. Vamos dobrar a nossa pence? Primeiramente, nós vamos dobrar a pence da cintura. Então, eu dobro o meu papel nessa parte aí da altura do busto, que vai me facilitar, tá bom? Depois que eu dobrei, eu pego a minha pence, tá vendo que eu tô pegando a lateral da minha pence, a lateral que eu falo assim, aonde tá a lateral e vou jogar pro centro, tá? Fecha a sua pence dessa forma, ó, vou lá e fecha a minha pence, porque aí você mantém a tua base reta lá do centro. Você percebe que já deu um biquinho aí? é como se a pence repuxasse o tecido pra cima, né? Então, é importante você fazer essa correção aí. Então, você vai lá, tá? Liga aí o centro frente da sua base, a sua lateral e fecha a sua cintura com uma reta. Depois que eu corto, olha, o biquinho que dá normal, tá, gente? A gente precisa compensar isso aí nas nossas pences e transferir isso pro nosso tecido, se a gente vai fazer pences no nosso tecido ou mesmo que seja ela fechada, né? A base fechada. E agora, a nossa pence da lateral do busto, mesma coisa. Eu preciso, ó, fechar. Então, eu sempre fecho também dessa posição, ó, de baixo pra cima. Tá percebendo que eu tô, dobrando a minha pence de baixo e jogo ela pra cima, tá? Na direção da minha cava. Então, ó, fechei. Tô mostrando aí, tá vendo? Tô jogando pra cima, ó. Assim. Aí, você cria um vinco aí no papel, tá? E depois que eu abri, mesma coisa, né? Eu vou colocar um alfinetinho antes de cortar que vai me facilitar. Tá vendo? Olha que as linhas não tão batendo uma com a outra. É isso que acontece. É normal, porque você criou uma pence aí. e quanto maior for o volume da sua pence, maior vai ser esse bico aí, sabe? Esse tecido aí, essa diferença, tá? Então, ó, só realmente fazer a correção necessária, tá? Ligando aí. E depois cortar, tá? Com ela fechada, né? Se você tiver um rolotê, né? Você pode passar por cima também e fazer umas marcações de bolinha, E depois cortar com ela aberta. Mas, é, facilita mais você cortar com ela fechada, você alfineta, ó, que aí você tem uma precisão mais exata, né? E, ó, vou tirar, olha como é que ficou, olha o biquinho aí de tecido. Se eu corto isso inteiro, vai me faltar tecido aí pra fechar a minha pence, tá? Então, é importante você se atentar a esse detalhe aí que faz toda a diferença, tá? E aí, agora, com as nossas pences já, é, cortadas, né, marcadas aí na base frente, tá? É, você pode já cortar o restante aí da sua base. Tanto a cava, o ombro e o seu decote também. Então, com a base completamente já cortada, ó, já tô mostrando como ela ficou, tá? Então, agora a gente só vai aí completar aí a parte das costas, né? A medida que a gente vai colocar agora vai ser a medida o quê? Da cintura. Lembra que na parte das costas também a gente tem a nossa pence de cintura também. Então, eu já posso colocar a minha cintura, né, que é 22 mais 3 centímetros, que vai dar 25 centímetros. Então, já marco aí, tá bom? Porque eu já tô colocando o acréscimo da minha pence. Pego a metade desse valor de 25, já com o acréscimo de volume de pence e faço a minha marcação, porque aí vai ser o centro da minha pence costas. Então, pego o esquadro também, olha, que eu tô posicionando o meu esquadro na base reta do meu papel. e aí monto a minha pence até o ápice ali da minha cava, né, da altura da minha cava, tá bom? E fecho aí a minha pence costas, tá certo? Essa base, ela vai me servir pra eu poder fazer o meu tubinho da minha crente, do meu vestido, né, então o vestido dela também vai ter um recorte princesa aí nas costas também, vai ter um recorte aí na parte da cava, vai ser bem bacana, eu vou dar muitas dicas nessa, nesse vestido tubinho aí sobre pences camufladas, ó, tô ligando aí cintura, tá, com a cava, né, que é a lateral das minhas costas. Então, pences camufladas, pences de lordose, é, pra aumentar também o volume do bumbum, tá bom? Como a gente vai criar aí volumes aí pra gente poder encaixar, né, tudo isso. Então, não percam o próximo vídeo. Bom, tô aí cortando o centro das minhas costas, tá? Se eu quisesse experimentar essa base, eu poderia deixar um centímetro de costura aí no centro das minhas costas pra depois fechar ela, né, na minha base, aí no meu manequim, seja com zíper, seja com alfinetes, tá bom? Pra que eu pudesse medir na pessoa pra ver se tá tudo ok, né, a minha base, se precisa de correções, tá? Porque cada corpo é um corpo, se tratando de modelagem sob medida, tá? Agora, mesma coisa costas, ó, tô aí fechando, tá? A minha pence antes de cortar, sempre pegando a lateral aí, tá? Da minha pence, tá? E jogando pro centro, costas, ó, dessa forma. Tá vendo que repuxou? Mesma coisa que a parte da frente. Então, vou lá, certo, tá? Vou tá fazendo isso aqui junto com vocês, que às vezes são pequenos detalhes que dá toda a diferença numa base, numa modelagem, que se você esquecer de fazer, aí dá tudo errado, falta tecido, tá bom? Mas, é só fazer com calma, né, e reparando nos detalhes, se concentrando naquilo que a gente tá fazendo pra ficar tudo bacana. Então, ó, nossa base, ó, eu já trouxe ela frente e costas, percebe que eu fechei a minha, a minha base, frente, a pence do busto, e agora eu vou colocar, ó, lateral com lateral. Já vou colocar logo, você já percebe aí, ó, que tá batendo exatamente. Se eu não compensasse, ó, aquele volume de pence lá na cintura, deslocasse a minha cintura e colocasse mais pra baixo, o que que ia acontecer? Ia me faltar tecido. Ia me faltar tecido por causa do volume da pence que eu criei. Então, por isso que é importante você compensar esse volume de pence aí a partir da tua cintura, como eu tô mostrando aí pra vocês, tá bom? É, e aquilo como eu falei, se o volume de pence sou seu, dois centímetros, então é dois centímetros que você vai acrescentar, tá? Te coloquei seis centímetros, então é seis centímetros que você vai acrescentar, tá bom? Tá? Tranquilo aí? Até aí, tranquilo? Então, ó, a nossa pence tá completamente pronta, a parte da cintura com as nossas pences tão bem marcadas, você percebe que ela tá toda numa linha reta, tá certo? E, ó, e pra ir mais além, eu vou, eu não vou colocar uma pence aí na nossa cava, tá? Mas existem base, tá? que dependendo do volume dos seios, percebe? Quanto mais volume dos seios, ou seja, os seios, ele vai levantar essa parte aqui, né? O volume dos seios, automaticamente, a cava, aqui, ela geralmente, ela fica numa proporção mais baixa do que os seus seios. Então, normalmente, vai levar o quê? Uma pence aí de um centímetro, às vezes, até dois centímetros nessa cava, pra ela poder se ajustar e se aplumar. logicamente, eu estou falando, às vezes, de base, no qual a gente vai trabalhar, às vezes, sem uma manga. Às vezes, quando a gente vai colocar uma manga numa base, normalmente, a gente não precisa fazer essa pence. Mas, às vezes, tem clientes que gostam, quer a cava mais justinha, não quer esse volume aqui, essa sobra de tecido. Então, normalmente, a gente vai precisar também criar aí, no meio aí, no centro aí da sua cava, como eu tô mostrando, tá? Uma pence aí, ligando até aí o biquinho dos seios, tá bom? Uma pence, às vezes, de um centímetro ou de dois centímetros, tá bom? Então, é importante você testar na sua cliente aí e ver se realmente vai ser necessário aí essa pence, tá bom? Mas, pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que, assim, eu procurei atualizar a base, né? Que eu já tinha trago em vídeos anteriores, como nas costas também. Isso pode acontecer também? No meio aí da cava das costas, você tem que criar uma pence aí pra ela ficar mais justinha aqui na parte das costas? Pode sim, pode acontecer, tá? Mas, como eu disse, eu procurei atualizar, por quê? Porque existem essas variações. Quando a gente está falando no sob medida, pensa, a gente tem um sob medida que vai desde o manequim 36, né? Ou 38, 36, né? O manequim feminino ao manequim, né? Às vezes, 56 ou até um manequim maior, né? Que é o plus size, né? Por isso que, às vezes, assim, a gente vê muitas amigas aqui modelistas dividindo, né? Essa classe, né? Seja a modelagem base pra um manequim X, seja a modelagem pra plus size, porque existem algumas diferenças. Lógico que o raciocínio vai ser o mesmo, a construção vai ser a mesma, mas vai ter algumas modificações mesmo com relação ao volume de pence ou então uma pence na cava, tá? E aí, são essas modificações que vão estar mudando aí, tá? A sua base ficar realmente na medida, na régua exata do corpo, tá? Da sua cliente ou até o seu próprio corpo também. Então, ó, vou fazer até melhor. Trouxe a modelagem aqui totalmente fechada, tanto parte de cintura como a parte aqui da pence, da pence do busto, né? Como a pence da cintura também, tanto frente como coxas. Porque vocês podem pensar assim, poxa, Tati, mas nossa, eu acrescentei 4 cm aqui na lateral, ok, pô, mas 4 cm aqui no centro também da minha peça, vamos pensar e vamos raciocinar aqui, ó, é importante que vocês enxerguem isso aqui, ó, tá vendo que tem um volume aqui, tá vendo que a peça, ó, no papel ela já tá encaixadinha. Se eu colocar a mão aqui, ó, automaticamente, aqui, ó, é aonde fica o volume dos seios da minha cliente, ok? O volume dos seios dela. Automaticamente, quando a gente cria esse volume, essa peça, ela sobe um pouco. Por quê? Porque os seios tá aqui, ó, tem um volume aqui. Então, automaticamente, quando eu cria esse volume aqui, eu tô criando o volume da pence aqui, e eu tô também, ó, repuxando um pouco o meu, o meu tecido, ou seja, tecido, o meu vestido um pouco pra cima também. Tanto aqui, ó, vocês podem perceber aqui, ó, que ele tá completamente encaixadinho, tanto frente quanto costas, tá vendo? Com esse volumezinho aqui, menor do que o daqui, mas esse volume acontece. Se você tem seios aqui dentro, significa que esse volume vai existir, entende? É isso aqui que eu tô falando, tá? Então, o ombro, ele tá bem encaixadinho, tá vendo? É, essa modelagem aqui, é, eu já fiz e testei, tá? Na minha cliente, no qual eu fiz um vestido tubinho? E vocês vão ver que o meu vestido tubinho que eu fiz pra ela, é, no corpo dela se encaixou perfeitamente bem. A única coisa que eu talvez vou ter que acrescentar nessa base aqui, como eu falei já com vocês, é com relação a pence aqui, tá, gente? Na cava. Vai levar uma pence na cava, porque, vamos pensar, se o volume dos seios aqui é alto, significa o quê? Que essa parte aqui é mais baixa. Então, automaticamente, eu vou ter que criar um volume de pence aqui, nessa cava, morrendo aqui, ó, nesse ápice aqui dos seios, do biquinho dos seios, tá bom? Na verdade, no vestido que eu vou trabalhar, eu vou criar um volume, eu vou criar um recorte princesa aqui, então, vai ter um volume de pence aqui e eu vou criar aqui também, ó, porque ficou sobrando um pouquinho de tecido aqui também. Por quê? Porque o vestido que eu vou fazer, esse tubinho, ele não vai ter manga, né? Ele vai ser completamente justinho, tá na cava da minha cliente, tanto frente como costas, certo? Então, são essas alterações que a gente tem que tá, quando a gente vai fazer uma modelagem, a gente tem que tá aberta pra isso, né? A gente segue o mesmo raciocínio, mas há, sim, algumas modificações, como eu, o vestido de 15 anos que eu fiz e que eu postei agora há pouco tempo, né? No mês de janeiro. O meu manequim que eu tava trabalhando era o manequim 36. O volume de pence dela foi 2 centímetros. Eu não criei volume nenhum aqui, mas ficou completamente ok. Por que a cava ficou ok? Porque o volume de seios dela era muito pouquinho. Então, não deu alteração daqui pra cava, entende? Então, automaticamente, pensando quanto maior foi o seio, o volume do seio, automaticamente, aqui a parte da cava vai ter que, sim, levar uma pence na base, tá? Eu falo na base porque da base que a gente vai fazer as nossas interpretações, tá bom? E lembrando é que toda a minha base também, ela já vem com costura. Eu já coloco as minhas medidas com costura. Agora, eu não coloco folga de vestibilidade. Por quê? Porque eu coloco folga de vestibilidade depois que eu vou fazer as interpretações. Entende? Quando eu vou fazer a interpretação, aí sim, eu coloco a minha folga de vestibilidade se precisar. Porque, às vezes, nem precisa. Dependendo do tecido que a gente esteja trabalhando. Seja um tecido plano, quando tem elastano e a cliente que a roupa toda apertadinha, às vezes, a gente tem que até entrar mais ao invés de colocar folga de vestibilidade, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar folga de vestibilidade depois, tá? Pra mim, base que é base, ela tem que estar exatamente como uma régua do seu corpo, a medida exata do seu corpo, tá bom? Então, ó, eu agradeço a sua companhia até aqui, a nossa aula foi entregue, tá? Espero que vocês tenham aprendido, espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas aí que vocês têm com relação à base, tá bom? Tem muito mais pra gente poder aprender, pra gente poder estudar. Então, o próximo vídeo, como eu falei, vai ser o vídeo do vestido tubinho, que eu vou estar utilizando essa base, tá? Pra poder criar o recorte princesa, aí, como eu falei, né? Vou trazer algumas dicas aí sobre pence camuflada, sobre pence de lordose, sobre como encaixar aí, abrir um, pra gente criar um volume aí, pra poder encaixar o bumbum, que a minha cliente tem um bumbum mais avantajado, tá certo? Então, tudo isso a gente vai estar abordando aí nesse vestido que nós vamos fazer, nessa outra modelagem, tá? Então, eu deixo o meu beijo, o meu carinho pra vocês, tá? Um prazer muito grande poder estar transmitindo esse conteúdo, que eu sempre falo, né? Que eu amo mesmo, a modelagem, então, pra mim, eu sou apaixonada, tá? Um beijo, e não esqueça de curtir o vídeo, se você gostou, lógico, e também se inscrever no canal, né? Você não vai me perder aqui dentro dessa plataforma YouTube, né? Garanta aí a sua inscrição, então, tá? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau!